Bom, a gente está aqui, só metade do grupo. A gente está, como vocês veem, numa situação não muito agradável. Acho que agora o sol já evaporou grande parte do nosso suor. Nosso rosto está bem menos brilhante. E o Wilson, queria falar uma coisa aqui, deixar claro aqui, porque quando a gente voltar eu vou ficar felizão, tá? Puta, foi muito da hora. Meu, não está sendo da hora. Eu nunca mais faço isso, nunca mais. O Wilson está aqui então, no seu último fio de vida, no seu último fio de... Não pode, não pode. Nas suas últimas forças, declarando aqui, deixando sua declaração aqui. Isso está errado. Não, bacana. Vai ser histórico, mas... História para ficar no passado, não é? E aí, o... Estão dormindo com esse barro. O Bethany ainda considera válida a... Não consigo, não tem força nem para falar, não sei se vocês podem ver. A ideia de chamar o resgate, Bethany. A gente está, não sei, a bateria do celular já acabou. Não sei em quanto a gente já andou, então... A gente deve ter andado umas duas horas. E a gente não deve estar na metade do caminho da tria. Não deve estar nem um quarto. Mas a gente já está em um ponto bem alto. Já no trecho de... Vigitação mais arbustiva. Então a gente está aqui esperando e... Tentando criar forças para continuar... Para chegar no topo da montanha. É o que eu estou fazendo. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.